A Polícia Nacional conta agora com mais 49 agentes integrados que concluíram o 12º curso de formação de agentes da 2ª classe. Dentre os 49 recém-formados, 25 são mulheres e 24 são homens. Encerrado o 12º curso de formação de agentes da 2ª classe da Polícia Nacional, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, anunciou a integração de 49 novos agentes na corporação. Os recém-formados submetidos a uma intensiva preparação de cinco meses no Centro Nacional de Formação da Polícia Nacional foram instruídos por 22 formadores cabo-verdianos, tanto policiais quanto civis, reconhecidos por suas competências no ensino e na formação. Paulo Rocha elogiou o sucesso dos novos agentes, enfatizando que o encerramento do curso não apenas marca o fim de uma etapa, mas também o começo de um novo ciclo de crescimento e transformação para a Polícia Nacional. Falando em nome dos graduados, Fabiana Silva enfatizou a importância da formação para reforçar a luta contra a criminalidade no país, garantindo que os novos agentes estão preparados para enfrentar os desafios da segurança pública com excelência e diligência. Por sua vez, o diretor do Centro Nacional da Formação da Polícia Nacional, João José Silva, enfatizou a importância do investimento na capacitação e valorização dos recursos humanos para garantir a prestação de um serviço de qualidade e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Os 49 novos agentes foram equipados com equipamentos e habilidades diversas para desempenhar as suas funções com eficácia e eficiência, como ressaltou o João José Silva, destacando a missão cumprida e os objetivos alcançados com a formação.